Olá, você de Viçosa! Eu sou o professor José Vieira, do Campo de Sertão, e junto com a professora Tânia Voronkopf, da Unidade de Peneiro, estamos juntos concorrendo à eleição para a reitoria da UFAL. O tempo da eleição é muito curto, não tivemos a oportunidade de passar em Viçosa, mas queremos deixar um recado para você, estudante, técnico e professor. Temos um compromisso com a interiorização. Sabemos do desafio de Viçosa, do momento de transição para o SECA, e sabemos da necessidade de dar uma atenção especial à manutenção, à consolidação da Fazenda São Luís e do Hospital Veterinário. Lembre-se, 7 e 8 de agosto, de levar um documento de identificação, vote consciente, você tem uma alternativa. Essa é a Turma do Tem, Chapa 4!